É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É só de pornográfico, 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 pornográfico É o DJ que vou trazer, assim, o bote a rocha, a mulher é virar O que é cantarinha? É perigo de cordão, amigo ali Os ratos ficam em choque, as mina quer se envolver Pena vinha pra parte, pra parte, pra parte, pra parte Planetara tá me olhando, vou botar pau em você Planetara tá me olhando, eu vou passar pau em você Passa a roça e passa teu creme, não abre a vida Eita caralho, que porra que eu faço, tá tendo orgasmo ou ataque epilético? Ah tá, esse é o efeito que eu causo na nova com meu power Ah tá, esse é o efeito que eu causo na nova com meu power Ah tá, esse é o efeito que eu causo na nova com meu power Planetária tá doido, vou botar pau em você Planetária tá doido, vou botar pau em você Pena vinha, pua parte, pua parte, pua parte, pua parte, pua parte Pega teu piro, esprega, solta na minha foda Pena vinha, pua parte, pua parte, pua parte, pua parte, pua parte Vou botar pau em você, planetária tá doido, vou botar pau em você Ei mulher, é piranha, quer putarinha? É o que é putarinha, outra zé Volta pro original, volta pro original É com o DJ Gordão, que vale Tchau, 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 tchau Amém.